Então, tudo pronto para estudarmos direito, direto ao ponto? Neste vídeo, nós vamos nos dedicar à análise da seguinte questão. Afinal de contas, quem tem a competência para a prática de vários atos que nós estamos vendo, se sentindo no cotidiano das nossas vidas, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de Covid-19? E a nossa conversa está estruturada em três momentos distintos. Primeiro, nós vamos analisar o problema. Num segundo momento, nós vamos analisar o que decidiu o Supremo Tribunal Federal numa recentíssima decisão de extrema importância para o contexto e também para o assunto que nós estamos trabalhando hoje. E no terceiro momento, nós vamos aproveitar para abordar a parte teórica a respeito desse tema. Vamos lá? A nossa análise do problema jurídico inicia no artigo 3º da Lei 13.979. O artigo 3º dessa lei diz o seguinte. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1, isolamento. Inciso 2, quarentena. Inciso 3, determinação da realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. Estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver, entre várias outras medidas de extrema importância no contexto e no momento que nós estamos vivendo. Mas por que o nosso problema jurídico inicia com a Lei 13.979? Por quê? A Presidência da República, pouquíssimo tempo atrás, editou a medida provisória 926, acrescentando dois parágrafos a esse artigo 3º que eu acabei de fazer referência. E esses dois parágrafos são os seguintes. Parágrafo 8º. As medidas previstas nesse artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Então perceba que o parágrafo 8º trata do resguardo a serviços públicos e atividades essenciais. Esse parágrafo novo, em decorrência da medida provisória 926, ele conversa, ele dialoga com o também novo parágrafo 9º, também incluído pela medida provisória 926. E o que diz o parágrafo 9º? O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o parágrafo 8º. Então note que a partir desses dois dispositivos incluídos via medida provisória, na Lei nº 13.979, a Presidência da República centraliza em si a decisão a respeito das atividades essenciais. Por essa razão, logo depois de editada a medida provisória 926, foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341. E o Centro de Atenção Jurídica nessa Ação Direta de Inconstitucionalidade assenta-se na divisão, na repartição de competências entre as entidades federadas. Justamente a questão que nos animou a gravar esse vídeo. Afinal de contas, quem tem competência para tomar as medidas que estão sendo tomadas por todo o território nacional? São as prefeituras municipais? São os governos do Estado? Ou é a própria Presidência da República? E o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte. O Plenário, por maioria, referendou medida cautelar em ação direta, deferida pelo ministro Marco Aurélio, relator, acrescida de interpretação conforme a Constituição, ao parágrafo 9 do artigo 3º da Lei nº 13.979, de 2020, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte. O Presidente da República pode, sim, dispor sobre atividades essenciais, assim como está previsto no parágrafo 9 do artigo 3º da Lei nº 13.979, mas, desde que essa disposição também respeite as esferas de atribuição, as esferas de competência e atuação dos outros entes federados, leia-se e entenda-se, estados e municípios. E como se tratou de interpretação conforme a Constituição, o parâmetro constitucional utilizado foi o artigo 198, inciso 1, que vale a leitura. O artigo 198 diz o seguinte. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí vem o inciso 1. Decentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, o que a gente retira daqui? Que o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte. Olha, o artigo 3º, parágrafo 9º da Lei nº 13.979, é a constitucional desde que respeitados os parâmetros do artigo 198, inciso 1 da Constituição, que, por sua vez, diz que a descentralização do sistema único de saúde deve respeitar a atribuição de cada esfera de poder. Entenda-se União, Estados e Municípios. Mas qual é o pano de fundo de tudo isso? Nós temos um problema jurídico e nós temos uma solução que foi recentemente dada pelo Supremo Tribunal Federal, atribuindo interpretação conforme a Constituição a um dispositivo questionado em ação direta de inconstitucionalidade. O pano de fundo é a forma federativa de Estado. E quando a gente começa a analisar alguns problemas jurídicos através das lentes, do prisma, da perspectiva da forma federativa de Estado, a gente abandona, em definitivo, aquela impressão, aquele pressuposto, que às vezes a gente imagina que existe hierarquia entre União e Estados, entre Estados e Municípios, na questão de divisão de competências legislativas e administrativas. Na verdade, não existe hierarquia. O que existe são alocações de competências específicas para a União, para os Estados e para os Municípios. Às vezes, essas competências são de todos ou de alguns, mas não existe hierarquia. Me acompanhe nesse esquema gráfico para nós vermos como funciona essa divisão de competências. Então, são três círculos não concêntricos. Um círculo representando a União Federal, um círculo representando os Estados e outro círculo representando os Municípios. Nós temos a competência legislativa para todos, União, Estados e Municípios. E também temos competências administrativas para todos, União, Estados e Municípios. No que diz respeito ao tema de hoje, nós vamos analisar apenas as competências administrativas que estão em amarelo. No que diz respeito, então, à competência administrativa, nós temos, permanecemos com os três círculos não concêntricos, União, Estados e Municípios. E agora, colocando alguns requintes. A União exerce competência administrativa privativa e também exerce competência administrativa comum. Os Estados exercem competência administrativa residual e comum. E os Municípios exercem competência administrativa local e comum. Então, note, nesse nosso esquema gráfico, nesse nosso mapa mental, que quando a gente fala em competência comum, todos os entes federados comungam da mesma competência. União, Estados e Municípios têm competência comum. Quando a gente olha, especialmente para a competência administrativa privativa, a gente vê o quê? Apenas a União tem a competência administrativa privativa. Essa competência está prevista no artigo 21 da Constituição Federal. E a dica que eu te dou é que são assuntos de importância nacional. Quando a gente olha para a competência administrativa comum, o que a gente percebe? Por ser comum, ela pode ser exercida pela União, pelos Estados e pelos Municípios. Ela está prevista no artigo 23 da Constituição Federal. E a dica que eu te dou é a cooperação para o bem comum. Temos também a competência administrativa residual, que compete aos Estados. E está prevista no artigo 25 para a propriedade da Constituição. Porque são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal. E, por fim, a competência administrativa local, que compete apenas aos municípios, com base no artigo 30 da Constituição Federal. E a dica que eu te dou é o interesse local. De todas essas competências, a que mais nos interessa nesse momento é a competência administrativa comum. Aquela que pode ser exercida pela União, pelos Estados e também pelos municípios. E é justamente aqui que se insere a questão da saúde. Vamos ver? Diz o artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então note que nesse pano de fundo da divisão de competências federativas, todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, detêm competência para tutela da saúde. É justamente essa competência que confere a todas as entidades federadas a prerrogativa, a atribuição e, por que não dizer, a responsabilidade de tomar as medidas que vêm sendo tomadas nesses tempos de Covid. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para acesso ao informativo 973 do STF, que é onde você pode encontrar informações complementares à nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido instrutivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve. Até a próxima.